Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Avançada para a Internet. Vamos continuar com a nossa aula. Na aula passada a gente começou a ver as nossas classes, que nós precisávamos para a nossa aplicação. Vimos ali um básico da classe Formata e da classe BD, que a gente vai usar em todas as aplicações nossas, para fazer a conexão e algumas para tratar os dados, para formatar os dados, etc. Então na aula de hoje a gente vai começar a dar uma olhada na interface gráfica que a gente tem aí no nosso Eclipse. Vamos começar a trabalhar ela. Então vamos lá para o nosso Eclipse? Muito bem. Bom, então a gente criou aqui nosso projetinho. Ele criou um pacote que a gente criou, deixou o pacote padrão, default.src. E a gente fez as duas classes, o BD, para realizar a nossa conexão, para realizar a nossa conexão com o nosso banco de dados. Como a gente falou, neste caso aqui ela está conectando com uma SQL. A gente viu na aula anterior como é fácil trocar isso. Basta eu baixar, fazer download do JBBC correspondente ao banco de dados que a gente deseja trabalhar e tem para quase todo o banco de dados, para praticamente todo o banco de dados. Às vezes no próprio site do fabricante do banco ou às vezes até mesmo no próprio site da hora que você consegue localizar. Então a gente faz o download, a gente viu a instalação na verdade por enquanto anexando, agregando ao próprio projeto, o código fonte, mas dá para a gente incorporar o pacote também, só o package, depois mais para frente a gente dar uma olhada nessa possibilidade também. E aí, no caso, essa nossa conexão aqui estaria pronta para qualquer aplicação que a gente quiser realizar. Se eu trocar meu banco de dados, eu simplesmente vou mudar aqui a string de conexão para o banco correspondente e carregar o driver correspondente. Claro que aí, às vezes, algum banco de dados pode ter um parâmetro a mais aqui. No caso do MySQL é o nome do banco, usuário e a senha. Mas pode ser que algum outro banco tenha alguma informação a mais, a porta, alguma outra coisa diferente aqui. Mas basicamente o resto é tudo igual. É tudo igual. E muito bem. Então vamos começar a trabalhar agora, tá? Vamos começar a trabalhar agora com esta interface gráfica. A gente tinha a nossa terceira fase aí, né? A gente começou no modo procedural, tudo no modo texto, na força bruta. Depois vimos alguns componentes de swing e AWT gráficos, né? Mas também escrevendo na mão. E agora a gente vai entrar realmente na parte gráfica, na parte rádio aí da coisa, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai começar a adicionar componentes gráficos? File, New, Other, tá? Na página inicial tem vários tipos ali, né? Nós vamos no Other, tá? E descendo aqui nessa janela, nós vamos localizar a opçãozinha que tem Window Builder. Então só relembrando também, esse plugin não vem originalmente, tá? Com o Eclipse, tá? Ele tem que ser feito download à parte, tá? Você tem que baixar ele à parte, né? No caso, o Eclipse que eu passei para vocês já está instalado esse plugin. Então, Window Builder, vamos expandir aqui, e aí ele abre duas opções, Swing Designer e SWT Design, tá? Então no SWT Designer, ele tem algumas ferramentas um pouco mais avançadas, J-Face, nós não vamos trabalhar com isso agora, não. Nós vamos aqui em Swing Designer, tá? E aí ele vai trazer algumas opções. Application Window, J-Applet, J-Dialog, J-Frame, Internal Frame, J-Panel. Então a gente começa criando um Application Window. A gente vai criar só um Application Window no nosso projeto, tá? Por quê? Ele já é uma classe que vai ser criada para nós, para inicialização. Ou seja, ele vai ter o método man já criado aqui dentro. Então esse Application Window é o nosso primeiro form, é o form que vai ser o cara de inicialização, tá? Porque, como eu disse, ele tem no man. Depois dele, aí a gente vai criar os outros caras. Mas, normalmente, a maioria que a gente usa é o J-Frame, que a gente já tinha, estava fazendo na mão, né? A gente, todas as telas anteriores aí, gráficas que a gente fez, né? Todos os apps anteriores, a gente fazia o app Extend J-Frame, tá? Estendendo a janela. E a maioria que a gente vai estar usando agora é o J-Frame. Salvo esse primeiro, Application Window, tá? Então nós vamos aqui no Application Window e vamos lá. Ele já está falando qual vai ser a nossa pasta, pasta de fonte, né? Source Folder, Games Act, SRC, o pacote que é o Default, eu poderia estar colocando num outro package, eu vou deixar no mesmo pacote mesmo. Eu gosto de usar aquela sintaxe clássica, F-R-M de formulário, principal, principal, menu aí, tanto faz o nome que você deseja, tá? Então, olha só, ele já criou aqui pra nós, apareceu o F-R-M principal, trouxe aqui a guia de criação, ele já traz aqui, olha só, os construtores aqui para esse nosso frame, tá? Para esse nosso frame. Só que ele tem uma novidade aqui pra nós, olha só, aqui embaixo nós temos duas abas, Source e Design. Em Design, ele entra num modo gráfico, tá? Opa, peraí, opa, agora sim, olha só, ele trouxe aqui uma interface gráfica pra nós, tá? Então aqui tá os meus bins, né? Aqui ele tem algumas estruturas, aqui ele tem um pallet, que ele chama, que são ferramentas, aqui eu tenho já a minha janela, olha lá, o design da minha janela, posso aumentar, ó, tá? E ele tem mais uma novidade aqui, quando eu seleciono um objeto, tá? Quando eu seleciono um objeto, ele mostra aqui também, olha, em uma outra guia aqui, ó, Propites, propriedades. Não são todas as propriedades que ele mostra, tá? São algumas propriedades, algumas propriedades, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Ele tá mostrando ali, ó, Layout, ó, Border Layout, se eu quiser, ó, eu posso modificar, ó, por exemplo, Absolute Layout, tá? É a posição da onde eu colocar as coisas, né? Então ele já traz aqui. Só que tem algumas vantagens, por exemplo, se eu pegar aqui o meu frame, ó, eu posso, no Stucked Components aqui, ó, ele está mostrando pra nós qual objeto eu tenho selecionado, tá? Então ele já criou aqui um frame e, ó, o nosso ContentPanning, que é o nosso container, né? É o nosso container. A gente usou bastante o container nas aulas anteriores. Então, só vindo aqui, em frame, ó, ele mudou as propriedades, tá vendo? Olha só, ó, do container, praticamente, ele já até mostra, né, que ele é um container, a classe dele, ó. Eu mudei o Layout pra Absolute, tá? Apesar de ser segunda-feira, Absolute, né? E um frame, olha só, aqui no frame ele já também trouxe, ele também já trouxe aqui pra nós, tá? Algumas opções de propriedade. São algumas opções que ele traz, pessoal. Ele não traz todas as propriedades, ele traz, na verdade, de cada classe, as propriedades mais comuns. Olha lá, lembra que eu falei que a gente tem que saber, né? Intervir no código, mesmo com a ferramenta rádio, por quê? Porque não é tudo que a gente consegue fazer pela interface rádio. Na verdade, é uma pequena parte, tá? E vai depender da classe que a gente tá manipulando, etc, etc. Mas não é tudo, realmente, que a gente consegue manipular. São algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, no nosso formulário, aqui, ele tem, por exemplo, o title, que é o título. Mas eu também posso clicar aqui, opa, não tá pegando aqui. Vou pelo title mesmo. Pelo title, eu posso colocar, né? Agenda Acme. Power Ready by Vidadora. Olha lá, ele já colocou a janela, já rotulou ali pra mim, né? Olha só. A minha janela. Eu já consigo colocar ali um rótulozinho pra esta janela. Agenda Acme, Power Ready by Vidadora. Já tem a minha janela, tá? E aqui, olha só, eu alterno aqui na abinha, na aba embaixo, aqui no canto esquerdo dessa janela principal, design e search. Olha só, conforme eu vou inserindo valores, mesmo nas propriedades, veja só. Não tinha título. Ele já inseriu o título pra mim aqui, ó. Set title. Set title. Então, conforme eu vou fazendo na interface hard, tá? No Java, ele vai gerando a codificação automaticamente pra nós ali. Só que, como eu disse, é muito, extremamente normal a gente ter que, né? Interagir aí, interagir, tá? Com esse código, tá? Por enquanto, vamos brincar aqui no design. Vamos lá. Bom, esse cara é o nosso menu. Então, vamos criar um menuzinho, né? Vamos criar um menuzinho aqui. Eu não lembro aqui quais são as nossas tabelas aqui. Deixa eu ir abrindo o champ aqui. Eu não lembro quais foram as tabelas que a gente criou. Ah, então a gente criou aqui as tabelas de, as tabelas de, para as opções de menu, né? Tipos, personagens, jogos, integrantes, né? Então, tipos, são os tipos de, não lembro, tipo de jogo, né? Tipo de jogo, personagem, jogos e integrantes. Então, tá. Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar, só pra gente poder ver aqui, eu vou criar, então, menus, tá? Então, se a gente vem aqui no nosso palette, né? E ele não é tão incomum pra vocês isso daqui, né? Vocês já viram isso em outros contextos aí, né? Olha só. Então, eu tenho ferramentas de sistema. Eu tenho... Ferramentas, não, desculpa. Classes, né? Classes. Classes, tenho classes aqui de containers, ó. Né? Jpanel, Jtab de PN, tá? Entre outros ali. Eu tenho meus containers, eu tenho as classes de layout aqui, se eu quiser criar um layout dentro do layout, ó. Né? Então, absolute, border, grid, box, entre outros ali. Eu tenho algumas estruturas de spring, tá? Pra poder controlar posicionamento. Eu tenho os componentes visuais. Olha os componentes visuais que a gente trabalhou aqui nas outras aulas, tá? Então, Jlabel, JcomboBox, Jcheckbox, Jtestfield, Jbutton, entre outros aí. Né? Teste área, tá? Eu tenho ações de swing, né? Pra poder controlar algumas ações gráficas. Eu tenho, olha só, os componentes de menu que a gente fez lá no nosso pequeno editorzinho, né? Então, olha só, eu tenho um Jmenubar. Se eu pegar este cara e trouxer ele aqui, ó. Ele já trouxe pra mim aqui, ele já criou aqui pra mim um... Só um minutinho que ficou. Eu cliquei errado aqui. Deixa eu deletar ele aqui, ó. Eu vou deletar ele, tá? Eu vou fazer ele novamente aqui, ó. Jmenubar. Selecionei. E vim e coloquei ele aqui. Olha lá. Ele já criou o meu menuzinho. Ele tá ficando meio perdido aqui. Eu acho que é alguma coisinha com o meu... Com o meu mouso aqui, ó. Aí. Agora sim. Tá? É alguma coisa com o meu mouso. Então, ele já criou aqui o meu menubar, ó. Tá? Tem um detalhe, pessoal. Ele vai instanciar, olha só. Todos esses elementos, ele chamou esse cara de menubar. Tá? Menubar. Olha só. Se a gente olhar, ele já colocou aqui, olha só, o nosso menubar. Ele já instanciou o código aqui, ó. E já adicionou também ao nosso container. Tá? Já adicionou ao nosso container. Tá? Tudo que ele vai fazendo. Então, eu também posso renomear. Tá? Então, se eu vim aqui no meu struct, tá? Botão direito, eu consigo dar um rename no componente. Olha lá. Ele tá com o menubar, que é o nome padrão dele. Eu vou chamar de mmu barra. Né? Não, menubar, na segunda-feira vai ficar estranho. MNU barra. Renomeei ele, ó. Já renomeou aqui, ó. MNU barra. E se a gente for olhar o nosso search, olha só. Ele já mudou o nome pra nós. Menubar. MNU barra. Tá? Já renomeou também. Muito bem. Colocamos aqui, né, ó. Colocamos. Se eu mudar o tamanho dele, ó. Deixa eu colocar o tamanho da minha janela aqui, ó. Pumba. Ele já mudou o tamanho lá também no código, ó. Tá? Ele já mudou o código. 1.513. Tava a cento e pouco. Tá? Então, muito bem. Menu. Vou colocar um JMenu aqui, ó. O que é o JMenu? É o nosso menu horizontal, né? Se eu vir aqui e colocar, olha só. Ele já trouxe mil menu, menu, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, cadastros. Cadastros. Eu posso escrever ali, ó. Ele já criou aqui, ó. Ele cria como nome, padrão, tá? MN Cadastros. MN Cadastros. Já tem o rótulo ali aparecendo também, cadastros. Eu posso modificar aqui, ó. Tá? Renomear. Eu não gosto muito desse MN. Eu gosto de MNU. Tá? MNU. Cadastros. Mas é uma síntese que eu gosto. Se eu quiser, olha só. O texto, ó. Cadastros. Se eu quiser, sei lá. Manutenções. Né? Ó lá. Manutenções eu já mudei, ó. Tá? Mas não é. Cadastros mesmo. Escrevi manutenções, eu sento errado, né? Cadastros. Cadastros tá ali já, ó. Já está ali. Posso mudar algumas coisas. Posso colocar um Mnemonic pra ele. Tá? Se eu quiser colocar outro cara. JMenu. JMenu eu vou colocar do ladinho aqui, ó. Cliquei. Tá? Esse cara eu vou chamar de lançamentos. Lançamentos. Tá? Lançamentos. MN, ó. Cuidado aqui. Quando eu coloquei acento, pessoal. Vou dar um rename. Eu boto o direito. Rename. Ele colou, ó. MN Lanamentos. Porque na hora de criar o nome, o cedilha, né? O acento, na verdade, ele desconsidera. Então, MNU Lanamentos. Tá? Isso é normal em toda linguagem de programação, né, pessoal? Já estão acostumados também. Search, ó. Olha lá no Search. Ele já criou esse cara, ó. Ele já criou ele, ó. Cadastro, lançamento, ó. Aqui ele lança com esse barra, o E00E7, tá? É o código que ele utiliza pra poder colocar o cedilha, tá? Muito bem. E aí, ó. Já fiz aqui. E se eu pegar agora, então, Alexandre, ó. Pegar um J, menu, item. E vir aqui, ó. Então, o que que é o nosso cadastro? Tipos. 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 Percebam que na estrutura, olha só. Opa, perdão que ele pegou errado aqui. Eu coloquei errado. É um menu item, né? Perceberam que eu bati errado aqui. Eu não peguei a posição. Não tem problema. Se eu vim aqui, ó. E arrastar ele aqui, ó. Ó. Opa, ele já corrigiu ali, ó. Como ele é um menu item, tá? Um diminu item, né? Ele pode ficar vinculado. Eu só arrastei, tá vendo que ele tava fora? Eu coloquei errado de propósito, tá? Só pra vocês poderem ver. É... Olha, ó. MNTM, né? Eu não gosto desse nome. Eu gosto de manter esse padrãozinho aqui, mas é um gosto meu, tá? Eu gosto de chamar de MNU mesmo. MNU tipos. Olha lá. Já tá aqui. O que mais que a gente tem lá? Vamos olhar ali, pera aí. Quais são os outros nossos cadastros? Tipo, personagem, jogos integrantes, tá? Então, vou colocar mais um cara aqui. Então, vou pegar outro menu item, tá? Outro menu item, né? Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui jogos. Jogos. Tá? Olha lá. Colocou outro cara. Mais um. Né? O que que é? Jogadores? Jogadores, é isso? Jogadores. Personagens, é personagens. Jogos e personagens, né? Então, aqui a gente não tem problema. Renomei, ó. Foi feito de propósito também. É só pra gente poder corrigir, ó. Personagens, personagens, né? E aí a gente renomeia ele também, né? Olha só. Aqui não é jogadores. Vai ser rename. Vou chamar de MNU personagens. E eu esqueci de renomear os jogos aqui, ó. Botão direito, rename, né? MNU jogos. Menu jogos. Legal, mas agora, ó. Eu venho aqui, ó. Tá? Outro item. Tá? Vou colocar aqui, ó. Equipes. Opa. Bati errado ali, perdão. Equipes. Equipes. Tá? Renomear. Rename. MNU. Equipes. Olha só, né? Se eu salvar aqui, e vou dar só um rápido teste, ó. Só pra ver se o negócio funciona mesmo. Tá? Java Application, tá? Aqui, RAM Server, Java Application. RAM Server é pra próxima temporada nossa, tá? É pra rodar web, né? Então, aqui, Java Application. Tá certo? Olha lá. Já tá aqui o meu menuzinho, ó. Cadastros, Tipos, Jogos, Personagens, Lançamentos, Equipes. Tá? Então, já tá feito este primeiro menuzinho. Já está feito este primeiro menuzinho. Muito bem. Então, bom, por enquanto a gente para nesse aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma nova classe. Vamos abrir uma nova classe. Vamos fazer aqui a telinha de Tipo. Tá? Vamos fazer aqui a telinha de Tipo. Então, a gente vai criar um novo JFrame. Vamos criar um novo, uma nova classe aqui. Então, vamos lá. File New. File New. Opa. File... Meu Deus, meu nome. File New Other. Tá? Swing. Então, desce lá embaixo. Já a gente selecionado já, né? Window Builder. Swing Design. JFrame. JFrame. Tá? Então, Next. Olha só. Em Games Act, em SRC, ele está herdando, olha só, uma herança, né? Super classe JFrame. Qual que é o nome? SRM Tipos. Tá? SRM Tipos. Finish. Então, ele vai criar, olha só, uma nova janela aqui para nós, ó. Uma nova classe. Não, perdão. Uma nova instância, né? Olha só. Tipos. Tá? Então, ele já traz o código, ó. Nós temos aqui o modo Design. Tá? Nós temos aqui o modo Design. Então, você pode pegar, pode ajeitar o tamanho da sua tela, do jeito que você achar melhor. Tá? Vou dar um title para essa minha janela. Cadastro de tipos de jogos. Tá? Cadastro de tipos, estilos, tanto faz. Né? Vou pegar aqui, essa tela, eu vou montar a minha telinha de cadastro. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar de forma estática. Então, o nosso layout está como Border Layout. Eu não preciso, eu vou deixar como Absolute mesmo. Tá? E aí, eu vou desenhar a minha tela. Né? Eu vou desenhar a minha tela. Então, o que eu vou fazer? JLabel. O que que eu tenho aqui? O que que a gente tem lá, ó. Só para a gente ver. Né? Opa. Não é isso não. Aqui. O que que a gente tem ali? Então, em tipos, a gente tem lá o código de tipo e o nome do tipo. É bem simples. É bem simples. Então, vamos lá. Eu vou pegar, vou colocar aqui um código. Código. Tá? Aí, você pode depois formatar, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, ó. Ó as propriedades. Mudou as propriedades, ó. Né? Bounds são os lugares onde ele está, ó. Eu posso dar uma ajeitada, posso arrastar. Como a gente colocou o Absolute, ó. Tá? Eu consigo o Toast ali, a linha. Trabalhamento. A fonte, ó. Tá? Algumas propriedades da fonte. Então, Taoma. É... Tá pequeno esse meu Taoma aqui, né? Taoma 18. Eu vou colocar como Bold aqui também, ó. Ó lá. Já vai mudar ali, ó. Código, ó. Eu consigo modificar algumas coisas. Né? Se você quiser mudar a cor dele, ó. For e Ground. Vou falar que vai ser vermelho o meu texto aqui, ó. Pronto. Ó lá. Ó código. Algumas coisinhas você consegue, né? Ó. Você consegue mais ou menos ajustando. Tá? Vou pôr mais um label. Então, é código e nome. Isso. Código e nome. Então, eu vou pôr nome aqui. Um outro label pro nome. Então, ele dá mais ou menos o alinhamento aqui, ó. Nome. Aí, você vai ajeitar. Eu não lembro o que eu coloquei aqui. Taoma 18. Bold. Isso. E vermelho. É. Foi isso. Então, aqui, ó. A interface hard dele não é tão avançada igual algumas outras que vocês conhecem, né? Tá? Como, por exemplo, sei lá, o próprio Android Studio. Né? O pessoal de TDS tem o Delphi, que tem uma ferramenta rádio muito... Uma interface rádio muito interessante, né? Não é tão requintada assim. Tá? Ela é mais simples. Bom. Aí, ó. Coloquei dois labels. Eu posso colocar lá um test field, ó. Eu vou lá colocar uma caixinha. Ele dá um alinhamento ali, ó. Tá vendo? Como que esse cara vai chamar? Tá? Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Eu vou renomear ele de TXT, EDT, né? Então, aí, tanto faz como você prefere. Eu vou chamar de EDT. Ele lembra de edit, né? Que é text field. É bem diferente essa síntese de nome do Java, né? Text field é uma caixa de texto. Né? É que TXT... Vamos deixar TXT, então. TXF. TX field. TX field. Tá bom. TXT field código. Tá? TXT field código. Vou colocar um outro ali. Olha só. Um outro. TXT field. Aí, ele dá um pouquinho de alinhamento. Tá vendo? Tá alinhando ali à esquerda. Né? Tá mostrando que ele tá alinhando à esquerda. E tá alinhando na base ali, ó. Tá? Do meu nome. Né? Então, esse cara aqui, vou renomear ele. Tá? Esse cara vai ser o meu TXF. Que a gente colocou esse padrão. Nome. Né? Aí, você pode aumentar aqui também, ó. Então, literalmente, é um desenho, né? Literalmente, é um desenho. Tá? Que a gente pode fazer aqui na nossa janela. Aí, você ajusta o tamanho, conforme você quiser. Certo? Buttons. Vamos colocar Buttons aqui, ó. Jbutton. Vou colocar aqui um botãozinho, né? Que botão que vai ser? Vai ser esse meu botão. Vai ser salvar. Salvar. Olha lá. Ele já deu o BTN salvar. Aqui, ele segue uma síntese legal. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. 146 por 52, tá? E aí, eu vou colocar mais buttons. Né? Vou desenhar um outro botãozinho aqui. Esse aqui vai ser o meu botão excluir. Tá? 156 por... 146 por 52. 146 por 52. 146 por 52. Errei. Aí, eu ajeito aqui, né? Quando o mouse não ajuda, pessoal, você ajeita aqui, ó. 146 por 52. Quando o mouse não ajuda, aí ficou igual, ó. Quando o mouse não ajuda, você tem que pegar a ajuda aqui dos universitários, né? 146 por 52, direto aqui, ó. Ficou o mesmo tamanho agora. Né? Muito bem. Vou colocar outro botão. Tá? Outro botão. Depois eu ajeito o tamanho ali direto. Esse aqui vai ser o botão limpar. Tá? O botão limpar. Né? Então, qual que é o tamanho dele? 146. 146 por 52. Por 42, né? Tá? Não é o por 52 mesmo. Tá um pouquinho dando um lagzinho aqui, pessoal. Minha máquina tá com algum belzinho hoje. Tá. Não é tão lento assim, não. Eu tô com algum probleminha na minha máquina aqui. Tá? Enquanto ele ajeita aqui. Muito bem. Tá? Um outro botãozinho aqui. Tá? Que vai ser o sair. Né? Então... Vou ajeitar por aqui que vai ser mais fácil. Vou posicionar. Ele tem algumas propriedades, pessoal. Eu não gosto muito, tá? Você tem aqui, por exemplo, com o Shift pressionado, eu selecionei vários botões. Ele tem algumas propriedades aqui, olha só. De alinhamento, tá? De alinhamento. A gente quer mesmo aqui? Peraí. Order. Eu posso trazer pra frente, pra trás. Tá? Eu posso dar um auto size componente pra ele poder deixar pequenininho. O problema aqui, nem sempre ele faz. Aí, Ctrl Z, eu voltei. Tá? Então, ele tem algumas propriedades ali de... Onde que é mesmo aqui pra ele poder... Eu não gosto de usar isso, como eu disse. De alinhamento. É, não. Tá? Bom, aí você vai pegar... Seleciona. Você pode arrastar eles em grupo aqui, ó. Mais ou menos centralizar ele vai ver. Tá? Muito bem. Olha lá. Vou diminuir minha tela. Então, ó. Já fiz aqui uma telinha gráfica, né? Aqui a gente demorou um pouquinho, porque eu tô explicando pra vocês, né? Mas seria muito rápido. E eu posso já, inclusive, fazer a chamada, ó. Ah, sim. Olha só no modo search aqui agora, pessoal. Olha só agora, ó. Lembra que eu falei do código? Olha quanto código que ele já gerou pra nós, ó. Quanto código que ele já gerou pra nós. Se eu for ali, por exemplo, aqui. Eu vou pegar, selecionar os dois edits. Tem essas vantagens também. Selecionei os dois edits. Por exemplo, algumas propriedades eu consigo modificar, ó. Vou mudar a cor aqui, ó. Eu vou falar que eu quero foreground e a cor dele. Eu vou querer o azul aqui, blue. Tá? Já mudei dos dois, ó. Se eu olhar lá no meu search, tá? Ele já falou, ó. Set foreground, set foreground. Ele já adicionou, olha só. Os dois caras, isso daí. Então, isso facilita bastante aí o design, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no meu tipos, tem outro detalhe também. Os eventos eu consigo automatizar, pessoal. Sabe as chamadas dos eventos? Os listeners, a criação do listener. A gente consegue dar um automatizado também, ó. Aqui no tipo, ó. Eu quero abrir, né? A janela de tipo, só pra gente ver isso daí. Então, menu tipo, botão direito, tá? Set, add event handler. Olha só. Ele traz pra nós aqui, ó. Todos os listeners. Todos os tratadores de eventos que tem dentro do Java. E com seus respectivos, tá? Listeners. Olha só. Do mouse que a gente usou, fez exercício. Mouse click, de enter, exit, press, de release, né? Action. Action performance, que é o acionar. Então, olha lá. Eu cliquei, ó. Veja só. Ele já gerou aqui pra mim o meu código, ó. Ele já gerou aqui pra mim o meu código desse cara. Tá? Olha lá. Já gerou o nosso listener aqui automaticamente, né? Foi o seguinte, frm, frm tipos, tipos, estou com um lagzinho ali, não trava não, que eu não salvei. Não trava, não trava, não trava não. Tá tudo sem salvar. Opa. Deixa eu já salvar antes de mais nada, né? Tipos, tá? Vou instanciar um objeto da classe, sei lá. FmTP. Formulário tipo. O frmTP aqui. FrmTP. É igual a new, tá? Frm tipos. Tá? Então, eu mandei fmTP.7Visible.true. Eu mandei srm, eu escrevi sms, inverti aqui. srm, tal. Muito bem. Ó, pessoal, tem um detalhe. Bom, deixa eu mostrar isso daqui rodando, eu já mostro. Tá? Se eu rodar esse cara aqui. Olha lá, tá aqui, ó. Cadastros, né? Se eu vir aqui em tipos, olha lá, já tá trazendo aqui pra mim a janelinha de tipos, ó. Já trouxe, né? Olha só. Tá? Eu coloquei aqui pra fechar, depois a gente precisa tratar isso. Procede, tá? Então, tá aqui, ó. Cadastros, cadastros de tipo. Tá? Então, já tá aqui, ó. A janelinha de tipos, né? Aqui eu tô fechando, tô fechando a aplicação. Depois a gente vai tratar isso daqui. Tem um detalhe muito importante, pessoal, ó. Que é esse modo design, tá? Esse modo design, ele tá aqui, tá mostrando, né? Eu não posso ter nenhum erro no meu código, senão ele não consegue renderizar, tá? A ideia gráfica, ó. Se eu tirar o ponto e vírgula aqui, ó, já basta. Já ferrei aqui, ó. Se eu vir no modo design, ó. Ele já não consegue renderizar mais, tá? Ele já não consegue renderizar mais, ó. Tá? Olha lá. Coloquei o ponto e vírgula de novo. Olha lá o modo design, ele consegue renderizar. Então, qualquer errinho. Uma outra questão, ó. Às vezes eu tô aqui, né? Tá no modo design, eu estou com a visualização do window builder, né? Vou fechar, tá? Se eu der só um clique duplo, deixa eu ver se ele vai pegar. Ele pegou, né? Mas vamos supor que quando você fechou, você abriu, tava tudo fechado aqui, né? Tava tudo fechado. Salvar, save. Tava tudo fechado. Você acabou de abrir o seu projeto, ou você migrou de computador, né? Aí você vem cá, dá um clique aqui no tipos. É que aqui ele sabe agora que eu tô usando o builder, né? Mas muitas vezes quando você fecha, vai abrir de novo. Se você der um clique de novo aqui direto... Ele não vai abrir o builder, tá? Ele vai abrir o modo Java Editor, tá? É só o modo Java Editor, ó. Ele não tem a abinha aqui, né? Então, vamos supor que eu tinha fechado o meu projeto, agora eu tô abrindo de novo. Eu dou um clique, ó. Ele não abriu aqui, ó. O modo design. Porque ele abriu só o Java Editor, o editor do Java convencional, né? Aí você fecha, tá? Como é que você abre? Botão direito. Open with, tá? Olha lá. Tá? Window Builder Editor. Ele tem todos esses caras aqui, né? O default ele abria sempre esse Java Editor, tá? Então, Window Builder Editor. Olha lá. Agora sim, ele abriu o modo, né? De interface Rádio. Agora, ó. Se eu clicar nesse, ele vai abrir correto, tá? Porque, como eu disse, ele estava já aberto, né? Isso acontece muitas vezes quando a gente fecha o Eclipse, sai, etc e tal. Muito bem. Bom, como tem bastante novidade aqui, pessoal, eu vou deixar vocês fazerem esse modo aí, esse design, darem uma olhada, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau.